Bota! 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 O que é que faz relação, gente? Comfora? Acha, 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 para passar Everybody Tem bailinha, tá? Nessa puta, tá? Tipo, mami, heavy body, vai te amassar Pelo amor Minha casa tá fonte, sinto igual Clotia, tinta minha buceta e minha rima marcante Meu mais risador, igual o jogo de fonte Me vê com dóis pra eles Cê me tinha do mar, de um solo cargado Por onde plantar, ser abençourado Que deve, predoe, pela fé, cê me olhei, não foi, pra louca Tem bailinha, nessa puta, todo dia Alvapenha, sua puta, me copia Vapu, vapu, será que ela é minha filha? Se ela for, eu me orgulho dessa vadia 24 por 47, eu sou alma escraída Se você é vapor da firma, eu sou a gerente Tenho muita confiança, não tem homem que aguente Se ele fala que eu não sou sexo, esse bote, né Quero muito, vai e vem, prazer é muito Se ele quer comer aqui, a entrada é bebê, meu sul Sacanagem, eu gosto muito Fala enquanto bota tudo, imagina, tu olha pra cima E vê esses peitos do muá, muá Desculpa por esse gotejo tão gelado, frio, glacial Eu sei que você tem família Vou te dar um igu de presente Eu vou te dar uma triga da firma, gerente De colher tão malvada aqui do outro lado do site É, é, vem balinha, tá Nessa puta, tá Muito barulho Boa noite, Brasília Vocês estão felizes hoje? Eu também tô muito feliz de estar aqui É a primeira vez em Brasília E eu tenho que dizer que vocês estão ótimos essa noite Então Agora Vamos voltar pra violência Gang, gang, gang Gang, gang, gang Tem bailinha, tem bailinha Davi, o puta vai tomar no cu Sou eu que tu vê no baile Passa direto sem gostar Agora sou a mamacidade Tenha a sua cara que começa a rezar A bandida não vai se safar Quanto quem disse quer me porrar Vou dar um baixinho, quero ver entrar Quando a gente for quer me encontrar Te deixa esticada e tu ame já Cê é a mais forte do que tu desejar Falo que tua boceta é fracar Só vai rolar, vai só me assustar Quando tu nascer ainda vou te carburar Pode rezar, tem deixa eu me tirar Eu dediquei essa pra te machucar Falar com você, nego, para te chupar Mas de amor, vou na trivada, trovão Igual na sua casa, te fujo na mão Viru no teu pai, ele é o cuzão Velho careca, ele fica no show Joga a mochila, pega o munição Creio no poder, igual Abraão Mede o pão do velho, ele te dá a pressão Pode entrar em ter muita pressão Eu avisei a mão, se roube comigo Minha atitude é que te dá um tiro Eu tenho o pão do ridão do meu fio O meu pó é tão grande, um bolha de fio Fazer trem, bala, trovão E morro tua cara de fuso na mão Viru no teu pai, ele é o cuzão Viru no teu pai, ele é o cuzão Viru no teu pai, ele é o cuzão Putinha no baile Everybody Pá fora, pá fora Ela gosta dessa ninja Ela gosta da minha pica Vem de malícia Pode ficar bolado, fica a puta pior Olha só, a novinha, a boca rica Minha mama só me lhe, eu estou a história E marco você, o ex, percebe que a fila anda Eu que te maceto, bem melhor Tá na minha gestão, e o bebê é o deslatão Deu gola com o facão Essa dama me olha, cheia de tesão Tem uma porcentagem do meu balão Fala sacanagem, que tentação Me mede que bota aí pra os carões Ele tá com algo ferido, porque no profile eu vi ele ficando Só eu que tu vê no baile, passa a tira sem encostar Mão na sua mamacidade, pra sua cara começar a rezar Tá fudida, não vai se safar Quanto que diz que é me porrar Me dando baixinho, quero ver entrar Pra te vão, quer me encostar Te deixo chutar e tu vou mijar Cê é mais forte que tu desejar Te falo que tua buceta é fracar Amar a roganta, não me assustar Quando tu nascer, eu vou te carburar Pode rezar, que não estou a mentirar Eu dediquei essa pra te machucar Eu roubo com o seu levo, parar e te chupar Muito barulho, Brasília Vambora Carro de corrida, eu sou a pilota Eu boto a chave na ignição 150 é na puta, ela deve achar que eu não tenho um coração Feme me viu, guardei me louvado Tu acha que tem volta aqui de coração Sabe que eu sou faixa rosa E eles sabem que é porque eu tenho um boceta Ei, papo lindo Tá me olhando só porque ele quer fuder comigo Ei, quer ser minha foda, fixar o requisito Ei, é, tu ser faixa preta pra lidar com isso Ei, tem que ser bandido Ele se assustou com a minha idade Eu faço de um jeito que ele não tá acostumado Se ele tiver uma jade E corte na barriga, eu sei que é de verdade Gosto da minha bandidade Eu penso como bandido de meia idade Não gosto de intimidade Covadeias que me digam a minha idade É 2023 As faixa rosa de intimida Se tu acha que é 7 3 balinha, multiplica Ele veio falando Que ia dar o chá de pica Propaganda enganosa Para dizer da praça Nós somos as faixa rosa Todo mundo imita Sobe, desce, trava e quica É nóis que te ensina Se tu é gostosa Tu anda comigo Teu bonde não tá armado Tu é playboy, não é bandido Seduzente e safada Tenho xota de diamante Sabe que eu sou desejada Da xereca viciante Com o brilho da minha xota Tu vai ficar fudido Cuida do não ficar cego Com meu brilho infinito Sabe que eu te hipnotizo Da baby, tu não esquece Donzela perigosa Rebolando na tua frente Sabe que eu te hipnotizo Da baby, tu não esquece Donzela perigosa Rebolando na tua frente Everybody Sleepy mommy Sleepy mat e ficha Neles todo dia Sleepy mat e ficha Me chamam assim Não quero agradar Eu sou fiel a mim Eu só faço a porra Que eu tô afim Carinha de hoje Atitude ruim Minha pele é linda E meu cabelo é bonito Crocância com esse novinho Eu agito ali Azuzinho Quero ver o pito Mofinho Slav, esse é o meu tipo Fala o que eu quero Eles ficam bolados Mofito anda e fala quadrado Eu não fodo com esses negros mandados Foda-se seus criados e seus aninha Vou te amassar Gobi aqui do Marquinhos Não entra com a vadinha Tu me de quem Eu trato os meus oponentes assim Tô na linha de frente Tu tá de cantinho Hum Creva a linha da veluta Me comparar Eu não vou gostar Todo teu pesadelo Melhor acordar QVU vai te pegar Creva a linha da veluta Me comparar Eu não vou gostar Todo teu pesadelo Melhor acordar QVU vai te pegar Um, dois, três, quatro Seu novinho tá no meu prato Quatro, cinco, seis, sete Com teu bof rolo tete a tete Sete, oito, nove, dez Me posou cafetina pelos meus anéis Me quer um time dele Eu sou camisa Ele chupa todos os dedos dos meus pés Meu rabo é tão grande Tu vê pela frente Meu peito é mais duro que os seus dentes Tu é delicado Eu sou consistente Se tu é vapor Eu sou a gerente Tem bala igual Tirou de mim De todas essas minas Eu sou a mais quente Quer tentar comigo Você é demente A malvadeza Ela é mais pra frente Um, dois, três, quatro Seu novinho tá no meu prato Quatro, quatro, cinco, seis Com teu bof rolo tete a tete Sete, oito, nove, dez Eu sou cafetina pelos meus anéis Eu quero timidez Eu sou camisa 10 Ele chupa todos os dedos dos meus pés Ah Yo Essa É só pra quem tem problemas de confiança Tá ligado? Eu morro Puta vai tomar no cu Ah Voltou, você é uma bosta Evitada Ah Total flex, dois, um B, quatro, um B, pra você Essa buceta é mídia igual o heavy baile Eu tenho meus critérios e eu vou estabelecer Não vou dar pra esse cara porque ele tá da sede Vem balinha Ah Nessa puta todo dia sem gracinha Sem gracinha Dia de baile marquinha tá em dia Ah Desencomporto igual criança, tu é minha filha Ah Vida é de pecado e bica pra mina Eu prago Eu trago ele e rolo, tu deveria agradecer Tu pode fuder com ele, mas só vai amortecer Piranhas na internet querem me testar pra ver Na rua eu sou pitbull e você é o parceiro Fala comigo, eu falo contigo, não quero amizade Não é nada pessoal, mas não quero me envolver Essa mina nesse bique não quero pagar Pra ver se eu confiar nessa badia Eu sei que ela vai me fuder Problemas de confiança Não baixo minha guarda porque isso gera cobrando Essa buceta é fraca, eu chamo ela de fã Para de me stalkear e vai cuidar da tua criança Agora foi pessoal, essa mina me fudeu Amizade de infância não perdi pra nada Eu tava na pureza com essa puta sem querer trofé Ela tava na traição no meu cu, ela meteu Problemas de confiança Me ludo de papo reto, me protejo da cobrança No meu ego em conduta, eu invisto confiança Enquanto tu me stalkeia, eu tô aqui na bonança Problemas de confiança Me ludo de papo reto, me protejo da cobrança No meu ego em conduta, eu invisto confiança Enquanto tu me stalkeia, eu tô aqui na bonança Problemas de confiança Problemas de confiança Problemas de confiança Eu tenho problemas de confiança Problemas de con... Problemas de conf... Problemas de confiança Eu tenho problemas de confiança 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 No final da foda, não fingi satisfação Fumando mata, essa porra tá bem caro Ele falou mal, acho que tem sagrada Filipe muito mal, apita no quarto Pega um com o dinheiro, pega esse cara que não toque Nunca fui ali, se ele não chupar com gosto Amnésia, amnésia vai fluir Nem conheço esse daí Ele não vai brotar aqui Brincou muito achando que eu vou render Só querem fazer bebê Sua frenética Sua frenética Sua frenética Mas faz duas vezes É porque tu fez direito Se tu planta sempre é porque tu me deu um estado de jeito Se eu não me afio, você é o recente Se eu não me afio, eu deixo ele em casa Fumando mata, essa porra tá bem caro Ele falou mal, acho que tem sagrada Filipe muito mal, apita no quarto Pega o dinheiro dele, fica eu Tá bem caro Planética E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Obrigada E aí, e aí, e aí, e aí Sem balinha Nessa puta todo dia Malvadeza odiosa Mudarará Eu sou preparada e capacitada pro caô Malvadeza odiosa, mas meu leme é paz e amor Eu não tô bolada e na minha voz não tem nenhum rancor Só tenho esse jeitão de fala igual banditô Eu tenho tipo, eu gosto de cara sacana Que me sinto igual uma manga, me fode igual uma puta safada No final do dia ele não explana Não pode ser quebrado, tô até que ser meu gado Eu sou a fêmea alfa e minha buceta é meu falo Deixa eles falar que eu abandonei Eu não rendo pra ninguém, só rendo pra... Quando eu tava no anonimato, onde que tava vocês? Agora eu tô com o heavy by Foda-se, vocês caguei, tem balinha, tá? Nessa puta todo dia Não fodo com essas piranhas, nem gosto de judaíria Sou uma poeta em que eu escrevo, vai perder a chia Ele ama meu estilo, fala merda é minha O meu gosto tem lobo, guarado e peixe, onça Apesar de tudo eu ser bem da minha responsa Quem fortaleceu vai ser lembrado Sem muita fofoca, se neurose é pra quem vem Saiba que eu tenho de sobra Me chama de mami, tu sabe que eu sou... Igual Arnaldo Sacomane, também sou muito exigente A mais cobiçada, teu apoio, eu sou a gerente Se ele fala que eu não sou sexy, esse bof mente Checking it out Checking it out Ah, 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 ah Ah, ah, ah Isso Isso O que é isso? É... Rap, selva e sua pica Essa vibe é pra mim Rap, selva e ladriga Camarão com talharim Caretinha pra evitar fadiga Badia tupiniquim A sede pelo peixe não vou sumirir É... É... Trem balinha, tá? Eu vou me introduzir pra não te machucar A mão praia ficou puta, pode odiar Não fica bolada, a garota vai escutar Eu só cuco fatos, bom, vai desenhar melhor É melhor tu aturar porque surter pior Mete tudo, fede igual seu borogodó Não gostou, vai na BF e se mata com pó Eles vão me odiar se eu tiver dura Vão me odiar se eu tiver baluta Vão me odiar se meu novinho me suga E me engole meu gosto porque eu sou sua usa Minha tara dizem sempre tá ricos Ele gosta muito e mamãe passa o açúcar Bota essa buceta tipo e acusa Eu molho a cara dele e depois ele enxuga Rap, selva e sua pica Essa vibe é pra mim Rap, selva e ladriga Camarão com talharim Caretinha pra evitar fadiga Badia tupiniquim A sede pelo peixe no bolso me guia Trem bala falou pra tu Puta vai tomar no cu Tu stalkeia e não curte Enfia essa língua no cu Tu me odeia mas me disputa Você quer me dar o cu Teu namorado no meu instagram Com a mão no cu Eu sou mais bonita que você Tu não tenho o que fazer Tua única escolha Entendi de ele me ver Então pego o celular Desbloqueia a tele Vai lá me bloquear Não se garante na xereca Rap, selva e sua pica Essa vibe é pra mim Rap, selva e ladriga Camarão com talharim Caretinha pra evitar fadiga Badia tupiniquim A sede pelo peixe no bolso me guia Ele já me odia se eu tiver cura Já me odia se eu tiver baluta Vou me odia se meu novinho me suga E me engole meu gosto Porque eu sou só susa Minha cara de sesequitá inclusa Ele gosta muito, mamãe passou açúcar Mas essa buceta é tipo me acusa Eu molho a cara dele e depois ele chuca Ah, 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 ah Nem barriga da ver Puta vai tomar Puta vai tomar Puta vai tomar Uh, uh, uh A Everybody in the song Ai, oh É assim ó, membros humanos Minha lista é de assassinatos Te avistamos de longe, vendo sua marrinha de bandido Só penso quando eu pegar e te amarrar Vai perder tudo comigo Você vai ser o meu escravo sexual Porque eu tô sempre no cinho Depois vou te esquartejar e despertar teu corpo no rio todo poluído Eles acham que eu faço bem Mas só faço o que me convém Gosto de matar e tortura é cortar pedacinhos tipo assim Tava vistando esse cara na minha escola Todo inocente, ele quer amizade Mas dele eu só quero tirar a virgindade Eu sou infame, isso é verdade Eu sou assim, fascista, eu faço a mim Desde que eu tinha 18 Guardo membros humanos no meu freezer E trato eles tipo o meu tesouro É isso que quero dizer quando eu falo que vou te comer Até hoje Meu ex é meu tesourinho E gosta mais rápido agora que ele tá morto A minha lista de assassinatos Eu não sou o Kira Mas tenho uma fia manipulada Ele faz tudo o que eu quero Porque ele é o meu gado Enterro no meu quintal Caso ele faça o contrário Tô tipo os irmãos de Nova Friburgo Vou pegar os oponentes e abrir só Porque eu quero ver o sapugo Arranco a língua porque essas piranhas estão falando muito E profano o corpo delas É o último insulto Para de roncar safada Você não conhece a teimbala Vou deixar da mãe devastada Faço o bordão da sua casa dentária Fica roncone Vou te lombra Vai cuidar fininho Quero ver seu sangue Arranco o teu pizinho Pega sua meia distrada Iaiaiaiia Muito barulho pra Super 고joso Muito barulho pra Sleep Woman Flamengo Ei, oh Roncando no Twitter Pensei que tu era bandida Vai voltar ensanguentada Se me pegar na saída Aventura tu achar Que você sabe da minha vida Se me conta no rolé Tiroia Acho que ela quenta na minha direção Queto te olhar Mas ela é o tipo de mina que ronca E não quer brotar Se ela quiser brincar Eu tô doida pra esse lero trocar Por médio alto vou me desviar Tô fraca, a cabeça menor vai malhar Para de falar merda na internet, puta Malvadeza não pode com essas minas malucas Tô todo com piranhas, droides e putas corpudas E você cadela não passa de uma cor funda Cê não gosta mais de frente comigo Entender essas minas não consigo Aventuras eu trago no meu caminho Cuidado pra tu não correr perigo Eu boto na sua cara a minha buceta Você vai chorar Vendo essa buceta enorme Será que tu vai entrar? A minha chata é do good Vai fazer tu engasgar Boto ela na tua boca E você vai Tu não aguenta essa chata grande Dentro da sua gargantinha Sabe que eu sou malvo é trem Na foto com essas putinhas Você fala que é o trem Mas só usa a roupa das três Depois dessa música A piroga se matou também Treva alinhada Seu bop me envio agora quer entrar Se ele quer conflito eu não vou recusar Se ele brotar na parte eu vou amassar Vou postar uma foto no insti Marca o seu irmão morto Me critica pra caralho Mas tu mora no esgoto Tipo a Aline Barros e o homenzinho Tu só vive na internet Puta, vê se faz esforço Cadê lá faz o esforço? E a? Ei, qual foi? Qual foi? Tem bailinha nessa porra Tem bailinha nessa puta Nessa puta todo dia Papapapapau Ainda não Do meu corpinho ele quer desfrutar Então vem aqui vou botar pra mamar Chama o meu nome Na medida certa pra te amassar Do meu corpinho ele quer desfrutar Então vem aqui vou botar pra mamar Chama o meu nome Chama o meu nome Chama o meu nome Chama o meu nome Mamadeira Na medida certa pra te amassar Se liga mas não se envolve Não se preocupa com quem eu fogo Mas sabe que eu sou comida O meu novinho me chupa igual uma laranja Na hora do recreio nem precisa do torcida O seu rapper favorito O seu rapper favorito me estuda Ainda sou da VU Mas a vida Ainda não se preocupa com quem é que eu pise nela Ela é suja pede que eu domine ela A, a, a Ela é bucha Do meu corpinho ele quer desfrutar Então vem aqui, vou botar pra mamar Chama o meu nome Na medida certa pra te amassar Do meu corpinho, ele quer desfrutar Então vem aqui, vou botar pra mamar Chama o meu nome, malvadeza Na medida certa pra te amassar Ah! Não, 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 essa não dá Rock and roll Yeah, yeah, yeah geral Ei, 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 ah Trem balinha da B.U. Puta vai tomar no Trem balinha, tá? Trem balinha, geral Brota pela minha, isso é um convite Que eu só nem você já adquiri uma tendinite Essa noite eu vou saciar teu apetite Sabe que comigo sempre é aqueles pique Meu milk shake tá desses garotos por aqui, né? Me chama de chuchuque, de docinho, beijando meu pé Sabe quem eu sou? Aquele tipo de mulher Frequeciando bem, filho, eu já fiz balé Ele não reclama nunca, sem saciar um cara Às vezes eu sou fruta, por isso que comigo não tem isso de disputa Ele vai procurar, mas não vai achar substituir Gostosa de corpo e gostosa na boca Se eu te ligar, tem de tá Se você me ignorar, é certo de eu bolar Só não marola, porque tem uma, uma fila É só eu mandar mensagem pra eles brotar E tal, vê se não marola Depois da quarentena, me buscar na minha escola Vamo buscar um boldo, vamo brecha da marcola Falando sacanagem, lutou vida a qualquer hora Meu milk shake tá desses garotos do meu que tal Bato pela dele, não preciso de aval Trema rindo os tricks, mas mentalmente o seu mal Só me estressa se for eu que chupa o seu pau Ok, mantenho ele na palma da mão Munda gostosa, ele só me aplica na pão Estou de laço, foda-se seus crias, fofarrão Me chupa assistindo a mim, isso que é bom Ele sabe que eu sou foda, por isso não sai daqui Eu sabe você até o antidepressivo, faz você sorrir Ele reconhece o meu esforço, por isso tá aqui Nunca teve uma malvadeza que fizesse assim Pra me ver, ele viajar até uma milha A ex dele tá com raiva porque eu sempre tô linda Isso não é competição, mas sustenta minha filha Não quero bife contigo, então não vende fofoquinha Ei, ei E essa aqui, cês conhecem? É de conhecimento de todos que eu sou bucetuda Você tão imenso sempre deixa uma bagunça Uma poeta revoltada que mexe até tipo a Rússia Muita coisa nem te conto, senão tu se assusta Ele chega dando um papo mais pra frente Dias que cê sabe que essa buceta Ela é tipo um palupa choco Late quente, suculento Ele se longuza quando eu tô de quatro Ele já é igualzinho uma pula Ele quer usar meu casaco agora Ponto stories com a bimbala trovão Se me contear, eu já vou cair fora Não quero usar mesmo a cor de emoção A dele e amigos dele me odeiam Porque eu quebrei seu pobre coração É meu novinho, mas tu é emocionado Fica sempre na própria emoção Mesmo o papo de romance, porra Eu só queria esse pau comer Ele não é meu namorado Mas aquele pau me encarrega o 16 Ele tem líquido de seda e mama o meu peito Como se fosse um bebê E come um gostoso negro e gravar o filme Como se fosse um bebê Unha de fibra segurando o copão Sem bala da VU que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho bucetão Na rua ele é bandido Comigo é sucção É, é São cinco da tarde o tesão me consome Vou trepar contigo Hoje é meio como som Na base é suave, querendo treta Hoje é tudo na minha buceta Vem o chocolate Tô pronta pra bate Você tá gostosa igual abacate Pediu wi-fi Assim é sacanagem Tapa na cara e na bunda massagem Ela gosta quando chupa devagar o peito dela Hoje eu ganhei viver faz tempo dela Ela gosta quando chupa devagar o peito dela O foda é que ela é minha E ela sabe que eu sou dela Tira Tem bala da VU que quebrou seu coração Au! Unha de fibra segurando o copão Tem bala da VU que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho bucetão Na rua ele é bandido, comigo é sucção Mais alto! Unha de fibra segurando o copão Tira! Tem bala da VU que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho bucetão Na rua ele é bandido, comigo é sucção É! É! Foi um prazer estar com vocês aqui hoje Mas esse é o fim do meu show É isso! Até a próxima! Valeu Brasília! Tchau! Tchau!